Gente, meu Deus do céu, nova alerta na Alemanha, usar uma máscara, nada de festas de Natal. Alerta urgente do bichinho. Está começando tudo de novo? Pelo menos as nossas autoridades começam a chamar a atenção, alertar a população. Eles estão de volta, aqueles que sempre só queriam o que é de melhor para nós, a proteção, gente. E agora, então, atenção, a próxima onda está aí. A loucura está recomeçando. E a gente, nós, quem achava que de repente isso faz parte do passado, não, gente, está muito recente. O pedido do ministro da saúde alemão urgente a todos. Não apenas aos idosos e aos que têm doenças anteriores. Se quiserem evitar ao máximo adoecer debaixo da árvore de Natal, devem vacinar-se o mais rápido possível nos próximos dias. De preferência, contra a gripe e contra o bichinho ao mesmo tempo, gente. É, uma aqui, outra ali. É, essa é a nova. Se você quiser passar o Natal fora ou visitar a sua família, os seus familiares mais velhos, ele aconselha que você tenha cuidado e evite a vida cotidiana. Nas últimas duas semanas antes do festival, essas pessoas devem evitar qualquer forma de infecção, tanto quanto possível. Caso contrário, uma doença do bichinho ou gripe pode facilmente frustrar os seus planos de férias ou tornar-se um perigo para pais e avós. Lá está de novo aquele perigo. Eu me lembro muito bem, no outono de 2021, para inverno, primavera de 2022, esse mesmo senhor, o nosso querido ministro, na época ainda, recém, entrou no... Ele nem estava ainda ministro, ele já falou na época. E ele deve saber, ele falou para nós, quem não levantar a asa não vai passar o inverno. Muitos depois disso falaram nas mídias que todos aqueles que não deixam-se incentivar não vão poder sobreviver. É, e hoje ele vem de novo, alertando, alertando. Esse inverno, 38% das pessoas na Alemanha voltaram a usar máscaras respiratórias. Pelo menos, ocasionalmente. É, gente, me desculpem pela risada, mas eu estava me perguntando quem é que vai começar, se for o caso, novamente de continuar nessa direção. E 38% já estão começando a se proteger de novo, novamente, gente. Pelo menos, por enquanto, ainda ocasionalmente para se protegerem de doenças infeccionadas como o bichinho. Os entrevistados, mais jovens em particular, dizem que voltarão a usar máscaras. 51% dos jovens de 18 a 29 anos afirmam que usarão máscara novamente. Devem ser todos dos verdes e dos socialistas. Entre aqueles com mais de 70 anos, o número é de apenas 34. Mas, meu Deus, como pode justamente essa população que deveria se proteger não reage da forma desejada? A Comissão Permanente de Proteção ainda recomenda que todas as pessoas com 18 anos ou mais recebam a imunização básica, mais uma de reforço dele, a fim de desenvolver a imunidade básica. É porque senão a gente não tem mais imunidade, né? Nunca tivemos. Nós precisamos disso dado pelo lado de fora. Senão a gente não tem mais essa imunidade. Nosso corpo não sabe mais como reagir. Além disso, recomenda-se que as pessoas com mais de 60 anos e outros grupos particularmente vulneráveis recebam as soluções de reforços regularmente. Regularmente, gente. Quer dizer, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim adiante. Regularmente. O ministro de Saúde do estado de Norte, Rhein-Westfalen, disse, também menciona a exigência de máscara no estado de Norte, Rhein-Westfalen. Estaremos atentos ao desenvolvimento futuro, mas não presumimos que precisaremos de medidas governamentais como a exigência de máscara. Então, o pensamento já está ali, gente. Já está ali. O pensamento, um pouco antes de Natal, né? Passando aquela alerta, né? E o pensamento é a melhor proteção de todos os tempos, né? As associações de farmacêuticos e de médicos do estado de Norte, Rhein-Westfalen, apelam aos cidadãos para que atuem com prudência e responsabilidade. Isso poderia evitar um número maior de infecções e possivelmente alterações como a exigência da máscara. É, gente. Eu, nesse caso, eu estou percebendo de leve, né? De leve, só de leve, que tem uns e outros que novamente estão percebendo altos negócios, né, gente? Cuidem-se. Forte abraço. Até no próximo vídeo. Mão do coração. O Absurdo acompanha a gente constantemente. Até mais.